A nossa querida amiguinha, alô Moisés, alô nossa conselha, feliz aniversário, nosso amigo Moisés, o meu amigo Fico, o meu amigo Fico, diretoria, 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 diretoria. A nossa querida amiguinha, diretoria, 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 diretoria Música Sucesso Cadê a Gabriela, Dona Alva? Cadê a Gabriela, Dona Alva? E o microfone, tem esse microfone Eu sou a louca do ar Eu sou a louca do ar Eu sou a louca do ar Eu sou o meu que aguarda Mas eu sou a louca do ar Eu sou o meu que aguarda 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 Não caso de amor faz nada, nem vivo só aqui ao seu lado E você pensa em mim toda hora, me come, me corte, me veja E talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar Já sei o que é só o que é só o que é só, o que é só, o que é só o que é só Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você brilhar Eu te amo, o que é só, o que é só o que é só, o que é só, o que é só Eu só quero amar, o que é só, o que é só, o que é só, o que é só, o que é só Eu te amo, o que é só, 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 o que é só